Atenção, pais, olha só, a Secretaria Municipal de Saúde reforça os pais responsáveis aí sobre a vacinação de crianças de até 11 anos contra a Covid-19. Para garantir a imunização, gente, que está com índice muito baixo do esperado aqui na cidade, a Secretaria fez um cronograma de abertura dos frascos das doses da vacina em todos os postos de saúde. A Beatriz Benedetti, ela preparou uma reportagem pra gente falando sobre essa vacinação. O curto prazo de validade das vacinas da Covid-19 para o público infantil é uma preocupação em Três Lagoas. Depois da abertura dos frascos, a Coronavac tem oito horas para ser utilizada. E esse período é ainda menor na Pfizer pediátrica, que tem apenas seis horas de validade. Para evitar que as vacinas sejam abertas e não aplicadas, a Secretaria Municipal de Saúde definiu um cronograma de vacinação e abertura dos frascos. As doses para crianças de até 11 anos de idade são oferecidas em todas as unidades de saúde da família. A coordenadora do Centro de Imunização, Humberta Zambuja, explica a importância dos pais e responsáveis ficarem atentos às datas. Nós estamos desde o começo de novembro com esse cronograma aqui no município para a gente estar otimizando a utilização das vacinas pediátricas para o Covid. Nós temos duas vacinas que atendem o público infantil, que é a Coronavac e também a Pfizer pediátrica. Nós tivemos aí um déficit de três semanas sem estarmos recebendo do Estado a vacina Coronavac. Então, por isso, nós tivemos que estar instituindo esse cronograma para otimizar a utilização dos frascos. Cada frasco da vacina Coronavac vem dez doses e tem uma duração de oito horas após aberto. Então, se eu realmente não abrir esse frasco e atender as dez crianças, eu vou estar aí sofrendo uma falta do imunizante no final do mês. Na Coronavac, para crianças entre 5 a 11 anos, a expectativa é de vacinar 12.867 crianças. Dessas, apenas 8.227 tomaram a primeira dose, representando 64%. Mas o número cai mais da metade quando falamos da segunda dose. Apenas 3.967 foram receber o imunizante, representando 30% do total esperado. Já a Coronavac para crianças de 3 a 5 anos está disponível desde julho e a expectativa era de vacinar mais de 3.500 crianças. Porém, para a primeira dose, foram vacinadas apenas 764 crianças, 20% do esperado. E apenas 318 compareceram para tomar a segunda dose, representando menos de 9% do total. Em Três Lagoas, a Pfizer pediátrica para crianças de até 2 anos já está disponível tem três semanas aqui no município. E já foram vacinadas 31 crianças. Mas, aqui em Três Lagoas, tem mais de 3.500 crianças nessa faixa etária. Os dados apontam que a adesão ainda é baixa, principalmente para retornar às unidades de saúde e tomar a segunda dose. Por isso, é importante que os pais fiquem atentos e levem os filhos para atualizarem o esquema vacinal. Um exemplo disso é o Altiel. Ele é policial militar e trouxe o filho Tel, de 4 anos, para garantir a segunda dose do imunizante. Está atualizado, somente a Covid, que está aguardando a segunda dose. É importante que todos trazem com seus filhos, aqueles que têm idade também, que possam estar vacinando, que venham até o posto e atualizem. Foram mais de 600 mil mortos só aqui no país, então algo que não pode deixar passar. Atualmente, o município possui em estoque 300 doses da Pfizer e apenas 40 da Coronavac. Isso gera um alerta para o medo de ficar sem o imunizante e reforça ainda mais a importância de seguir o cronograma divulgado pela prefeitura para que nenhuma vacina seja desperdiçada, como explica a coordenadora. Mas a nossa maior preocupação realmente é com a Coronavac, que a gente não está recebendo de forma escalonada, de uma forma regular, o que nos remete ao temor de ficarmos sem a vacina. Então, para que não fique totalmente sem, nós instituímos esse cronograma para que a população, se não conseguir no posto mais próximo da sua casa e no vizinho ali mais próximo, ela vai ser atendida. Só que tem que atender a esse cronograma, porque não são todas as unidades que estão abrindo todos os dias. Justamente para a gente conseguir otimizar e não sofrer a falta da vacina.